Acostumado com a vida na roça, seu Edvardi nunca tinha visto tantas aranhas. A gente está vendo que ela está espalhando tudo, né? Não está tendo fim, ela não pega num pau e fica quieto, vai espalhando, como está aqui no Canaviale, está aqui no Pé-Limão, está na tela, e é isso que a gente tem para dentro de casa, né? Segundo os moradores da fazenda Santa Helena, a 30 quilômetros de Porangatu, a primeira teia se formou há um ano na copa desta mangueira. E mesmo pequenas, as aranhas cobriram praticamente toda a árvore. Pensei que era grande, quase o tamanho de uma mão, pela teia que ela está soltando. Pelo tamanho de teia que ela está soltando aí, a gente pensa que era uma aranha grande, agora fui ver hoje, vocês me mostram, a porcarinha aqui não vale nada, o tamanho de uma purga quase, né? Ah, não. O trabalho das aranhas não para por aí. Em menos de três meses, elas foram se alastrando pelas plantações. No Canavial, por exemplo, quem olha de longe até confunde o branco das teias com névoa. Elas espalham a teia para realizarem a captura de alimentos e a reprodução. Da mesma família da viúva negra, porém não é venenosa, elas são conhecidas como aranhas sociais. Segundo a bióloga Osmira de Oliveira, as aranhas são da espécie Teridiídia, nativas da Amazônia. Ela não é comum aqui no norte de Goiás. Acontece casos isolados como no caso aqui nessa fazenda. Provavelmente logo no início da próxima estação, elas já vão desaparecer. Apesar de não representar riscos à saúde, Dona Ione está preocupada. Eu tenho medo que não sei o que pode ser, né? Minha neta só fica aqui no mato brincando. Aí a minha amiga vem e fala, não, tem que laver, para eles matarem, que vai matar as plantas tudo, né? Segundo o técnico agropecuário Francial dos Reis, Dona Ione pode ficar tranquila. Neste caso, o prejuízo maior é para o meio ambiente. A gente pode notar que como ele está cobrindo toda a planta, isso atrapalha a respiração, porque evita nitrogênio, com insolação, acaba esquentando e vai matando a planta. Por se tratar de um caso inusitado, o técnico vai precisar de orientação para combater as aranhas. A gente vai passar o problema para a nossa sede em Goiânia, para os colegas lá, ver o que eles passam para a gente. E a gente vai tentar algum produto que já é de uso doméstico, para ver se faz controle. A gente vai fazer um teste agora, na próxima semana agora, para ver se a gente consegue resolver esse problema. Obrigado.